Meus amados, que Deus esteja contigo neste momento, que te guarde em todos os teus caminhos. Vamos começar mais uma oração de hoje, poderosa, para que a sua noite e o seu dia seja poderoso, para que você termine o seu dia agradecendo a Deus, que o Senhor traga a sua proteção para a sua vida, que o Senhor venha ao teu encontro, que todo mal não te encontre, não te aconteça, que nenhum mal chegue a ti, que nenhum mal tenha acesso a sua vida e a vida dos seus entes queridos, que esta noite você seja guardado pelo poder de Deus, através da oração de hoje, do Salmo 91. E eu já quero dizer que esse dia de hoje você será abençoado, restaurado e a sua vitória será alcançada. Eu quero orar para que Deus venha te proteger de qualquer enfermidade, maldição, dificuldade, que te proteja de toda inveja, que ele te guarde no esconderijo do autismo. Portanto, nesta noite de hoje, vamos orar o Salmo 91. E antes de começar, eu quero pedir para você compartilhar este vídeo, compartilhar esta oração no seu WhatsApp, nas redes sociais, com aquelas pessoas que precisam ouvir uma oração como essa, deixe Deus usar você para abençoar outras vidas. Vamos começar. Pai Celestial, neste momento de oração, debaixo da benção e da proteção do Salmo 91, pedimos que o Senhor venha curar, proteger os teus filhos amados, que ouvem esta oração neste momento. Guarde-nos em teu esconderijo do autismo, onde nenhuma seta, nenhuma praga pode nos alcançar. Que as bênçãos e o livramento do Senhor venham sobre a nossa vida. Que a proteção do Salmo 91 seja sobre cada um de nós, sobre nossa família, sobre nossa casa, sobre os nossos entes queridos. Pai amado, neste momento, abrimos o nosso coração, com toda a nossa fé, declarando que já recebemos a nossa vitória, a nossa cura, a nossa proteção. Tomamos posse e agradecemos ao Senhor pela tua presença nesta noite. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino sobre nós e seja feito a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Que Deus esteja contigo esta noite. Confiamos em ti, ó Senhor, como nosso refúgio e a nossa fortaleza. Reconhecemos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que nos guarda, que nos completa, que nos cura. Por isso, depositamos toda a nossa fé e confiança em ti. Neste momento, Senhor, clamamos pela tua proteção, pelo teu livramento para a nossa família. Que nem o mal alcance-nos, guarde-nos debaixo das tuas asas. Guardados estamos pelo teu amor incondicional. Sabemos que, mesmo diante das adversidades, tu, ó Senhor, nos livra de todo o laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Senhor, cobre-nos com tuas penas e escudo e broquel, para que nenhum terror noturno ou seta lançada durante o dia nos assurte, que nenhuma peste, seja ela física ou espiritual ou emocional, nos alcance ou tenha poder sobre nós. Confiamos em ti, para nos proteger de todo o mal que busca, que tenta nos atingir. Assim como declaramos a tua palavra nesta noite, sabemos que estamos protegidos. Portanto, nenhum mal virá sobre nós. Sabemos que mil cairão ao nosso lado e dez mil à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Somente com os nossos olhos contemplaremos o cartigo dos ímpios, porque estamos firmados em ti, ó Senhor. O Senhor é o nosso refúgio, a nossa morada eterna. Em teu nome, Pai, rejeitamos toda enfermidade, toda doença, toda dor, toda maldade que possa se levantar contra nós e contra a nossa vida física. Confiamos em tua palavra, em tua presença, que o Senhor nos sustentará em todos os nossos caminhos, nos protegendo para que não tropecemos em pedra alguma, para que não venhamos nos abatermos diante das adversidades. Senhor, esperamos em ti, em sua promessa, de que teus anjos nos guardarão em todos os caminhos, que eles estejam ao nosso redor, nos protegendo e nos livrando de todo o mal. Obrigado, Pai amado, porque o teu amor, o teu cuidado está sempre presente em nossa vida. Seguimos com fé e confiança em ti, crendo que nos livrará e nos glorificarás. Conceda-nos ao Senhor, saúde, longevidade e mostre-nos a tua salvação em todas as áreas de nossas vidas. Pedimos esta noite, Pai Celestial, enquanto dormimos, pedimos que derrame sobre nós a tua unção, o teu amor. Com gratidão pedimos que sejamos nesta noite restaurados. O Senhor nos diz a promessa que nenhum mal nos sucederá e praga alguma chegará a nossa tenda. Confiamos em ti, Senhor, como nosso protetor e defensor, sabendo que estás sempre conosco em todas as circunstâncias. Fortaleça a nossa fé neste momento, ó Deus, para que possamos permanecer firmes em tua palavra, mesmo diante das adversidades. Confiamos em ti, que nossa confiança seja inabalável, seja firmado na rocha e que possamos encontrar paz e insegurança em tua presença. Amoroso Deus, obrigado por enviar os teus anjos para cuidar de nós. Que eles estejam ao nosso redor, nos protegendo de todos os perigos invisíveis e visíveis. Conceda-lhes sabedoria e discernimento para agir em nosso favor em todos os momentos. Senhor Deus, confiamos em teu nome e declaramos que nenhum mal prevalecerá contra nós, nenhuma doença chegará a nós. seramos sarados e restaurados neste momento, pois somos teus filhos amados. Que a nossa fé seja como um escudo que nos protege de todos os dardos inflados e malignos. Senhor, nos apegamos em teu amor incondicional, sabendo que tu sempre estás conosco, mesmo nos momentos mais difíceis. Capacita-nos, ó Deus, a permanecer firmes em tua verdade, para proclamar a tua salvação em todos os estados da nossa vida, para todos que estão ao nosso redor. Que a nossa confiança em ti seja uma luz que brilha nas trevas, mostrando teu poder e amor e todos que nos cercam que sejam impactados com a tua verdade, com o teu amor incondicional. Capacite-nos a viver de acordo com a tua vontade, que sejamos instrumentos de amor e paz. Confiando em tua fidelidade, Senhor, abrimos nossos corações com grande gratidão e louvor, porque o Senhor é ex-digno de toda honra e toda glória, toda adoração, hoje e sempre. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus e o meu refúgio e minha fortaleza e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não temerás o medo do terror da noite nem da seta que voa de dia, nem da peste que ande na escuridão, nem da morte andade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos dará ordem ao nosso respeito, para nos guardar em todos os nossos caminhos. e eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisará o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livraroei e poloei em alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele no dia da angústia e dela o retirarei e eu glorificarei. Partualoei com longuras de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pedimos que o Senhor venha curar, proteger os teus filhos amados que ouvem a estouração neste momento. Guarde-nos em teu esconderijo do autismo. onde nenhuma seta, nenhuma praga pode nos alcançar. Que as bênçãos e o livramento do Senhor venham sobre a nossa vida. Que a proteção do Salmo 91 seja sobre cada um de nós, sobre nossa família, sobre nossa casa, sobre os nossos entes queridos. Pai amado, neste momento, abrimos o nosso coração com toda a nossa fé, declarando que já recebemos a nossa vitória, a nossa cura, a nossa proteção. Tomamos posse e agradecemos ao Senhor pela tua presença nesta noite. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino sobre nós e seja feito a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis em cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Que Deus esteja contigo esta noite. Confiamos em ti, ó Senhor, como nosso refúgio e a nossa fortaleza. Reconhecemos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que nos guarda, que nos completa, que nos cura, por isso depositamos toda nossa fé e confiança em ti. Neste momento, Senhor, clamamos pela tua proteção, pelo teu livramento para nossa família. Que nenhum mal alcance-nos, guarde-nos debaixo das tuas asas. Guardados estamos pelo teu amor incondicional. Sabemos que, mesmo diante das adversidades, tu, Senhor, nos livra de todo o laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Senhor, cobre-nos com tuas penas, escudo e broquel, para que nenhum terror noturno ou seta lançada durante o dia nos assurte, que nenhuma peste, seja ela física ou espiritual ou emocional, nos alcance ou tenha poder sobre nós. Confiamos em ti para nos proteger de todo mal que busca, que tenta nos atingir. Assim como declaramos a tua palavra nesta noite, sabemos que estamos protegidos, portanto, nenhum mal virá sobre nós. Sabemos que mil cairão ao nosso lado e dez mil a nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Somente com os nossos olhos contemplaremos o cartigo dos ímpios, porque estamos firmados em ti, ó Senhor, o Senhor é o nosso refúgio, a nossa morada eterna. Em teu nome, Pai, rejeitamos toda enfermidade, toda doença, toda dor, toda maldade que possas se levantar contra nós e contra a nossa vida física. Confiamos em tua palavra, em tua presença, que o Senhor nos sustentará em todos os nossos caminhos, nos protegendo para que não tropecemos em pedra alguma, para que não venhamos nos abatermos diante das adversidades. Senhor, esperamos em ti, em sua promessa, de que teus anjos nos guardarão em todos os caminhos, que eles estejam ao nosso redor, nos protegendo e nos livrando de todo o mal. Obrigado, Pai amado, porque o teu amor, o teu cuidado está sempre presente em nossa vida. Seguimos com fé e confiança em ti, crendo que nos livrará e nos glorificarás. Conceda-nos ao Senhor saúde, longevidade e mostre-nos a tua salvação em todas as áreas de nossas vidas. pedimos confiamos em ti, Senhor, como nosso protetor defensor, sabendo que estás sempre conosco em todas as circunstâncias. fortaleça a nossa fé neste momento, ó Deus, para que possamos permanecer firmes em tua palavra, mesmo diante das adversidades. Confiamos em ti, que nossa confiança seja inabalável, seja firmado na rocha e que possamos encontrar paz e segurança em tua presença. Amoroso Deus, obrigado por enviar os teus anjos para cuidar de nós, que eles estejam ao nosso redor, nos protegendo de todos os perigos invisíveis e visíveis. Conceda-lhes sabedoria e discernimento para agir em nosso favor em todos os momentos. Senhor Deus, confiamos em teu nome e declaramos que nenhum mal prevalecerá contra nós, nenhuma doença chegará a nós. Seremos sarados e restaurados neste momento, pois somos teus filhos amados. Que a nossa fé seja como um escudo que nos protege de todos os dardos inflados e malignos. Senhor, nos apegamos em teu amor incondicional, sabendo que tu sempre estás conosco, mesmo nos momentos mais difíceis, capacita-nos ó Deus a permanecer firmes em tua verdade para proclamar a tua salvação em todos os estados da nossa vida, para todos que estão ao nosso redor. Que a nossa confiança em ti seja uma luz que brilha nas trevas, mostrando o teu poder e amor e todos que nos cercam que sejam impactados com a tua verdade, com o teu amor incondicional. Capacite-nos a viver de acordo com a tua vontade, que sejamos instrumentos de amor e paz. Confiando em tua fidelidade, Senhor, abrimos nossos corações com grande gratidão e louvor, porque o Senhor é digno de toda honra e toda glória, toda adoração, hoje e sempre. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus e o meu refúgio e minha fortaleza e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não temerás o medo do terror da noite nem da seta que voa de dia, nem da peste que ande na escuridão, nem da morte andade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos dará orde ao nosso respeito, para nos guardar em todos os nossos caminhos. E eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisará o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Por quanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrar o o e poluei em alto retiro, porque recebeu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele, no dia da angústia e dela o retirarei e o glorificarei. Fartualoei com longuras de dias e mostrarei a minha salvação. Pedimos que o Senhor venha curar, proteger os teus filhos amados que ouvem a estouração neste momento. Guarde-nos em teu esconderijo do Altíssimo onde nenhuma seta, nenhuma praga pode nos alcançar. Que as bênçãos e o livramento do Senhor venham sobre a nossa vida. Que a proteção do Salmo 91 seja sobre cada um de nós, sobre nossa família, sobre nossa casa, sobre os nossos entes queridos. Pai amado, neste momento, abrimos o nosso coração, com toda nossa fé, declarando que já recebemos a nossa vitória, a nossa cura, a nossa proteção. Tomamos posse e agradecemos ao Senhor, pela tua presença nesta noite. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino sobre nós e seja feito a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis em cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Que Deus esteja contigo esta noite. Confiamos em ti, ó Senhor, como nosso refúgio e a nossa fortaleza. Reconhecemos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que nos guarda, que nos completa, que nos cura. Por isso, depositamos toda a nossa fé e confiança em ti. Neste momento, Senhor, clamamos pela tua proteção, pelo teu livramento para nossa família. Que nenhum mal alcance-nos, guarde-nos debaixo das tuas asas. Guardados estamos pelo teu amor incondicional. Sabemos que, mesmo diante das adversidades, tu, ó Senhor, nos livra de todo o laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Senhor, cobre-nos com tuas penas, escudo e broquel, para que nenhum terror noturno ou seta lançada durante o dia nos assurte, que nenhuma peste, seja ela física ou espiritual ou emocional, nos alcance ou tenha poder sobre nós. Confiamos em ti para nos proteger de todo o mal que busca, que tenta nos atingir. Assim como declaramos a tua palavra nesta noite, sabemos que estamos protegidos, portanto, nenhum mal virá sobre nós. Sabemos que mil cairão ao nosso lado e dez mil à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Somente com os nossos olhos contemplaremos o cartigo dos ímpios, porque estamos firmados em ti, ó Senhor. O Senhor é o nosso refúgio, a nossa morada eterna. Em teu nome, Pai, rejeitamos toda enfermidade, toda doença, toda dor, toda maldade que possa se levantar contra nós e contra a nossa vida física. Confiamos em tua palavra, em tua presença, que o Senhor nos sustentará em todos os nossos caminhos, nos protegendo para que não tropecemos em pedra alguma, para que não venhamos nos abatermos diante das adversidades. Senhor, esperamos em ti, em sua promessa, de que teus anjos nos guardarão em todos os caminhos, que eles estejam ao nosso redor, nos protegendo e nos livrando de todo o mal. Obrigado, Pai amado, porque o teu amor, o teu cuidado está sempre presente em nossa vida. Seguimos com fé e confiança em ti, crendo que nos livrará e nos glorificarás. Conceda-nos ao Senhor saúde, longevidade e mostre-nos a tua salvação em todas as áreas de nossas vidas. Pedimos esta noite, Pai Celestial, enquanto dormimos, pedimos que derrame sobre nós a tua unção, o teu amor. Com gratidão pedimos que sejamos nesta noite restaurados. O Senhor nos diz a promessa que nenhum mal nos sucederá, em praga alguma chegará à nossa tenda. Confiamos em ti, Senhor, como nosso protetor e defensor, sabendo que estás sempre conosco em todas as circunstâncias. Fortaleça a nossa fé neste momento, ó Deus, para que possamos permanecer firmes em tua palavra, mesmo diante das adversidades. Confiamos em ti, que nossa confiança seja inabalável, seja firmado na rocha e que possamos encontrar paz e insegurança em tua presença. Amoroso Deus, obrigado por enviar os teus anjos para cuidar de nós, que eles estejam ao nosso redor, nos protegendo de todos os perigos invisíveis e visíveis. Conceda-lhes sabedoria e discernimento para agir em nosso favor em todos os momentos. Senhor Deus, confiamos em teu nome e declaramos que nenhum mal prevalecerá contra nós, nenhuma doença chegará a nós. Seremos sarados e restaurados neste momento, pois somos teus filhos amados. Que a nossa fé seja como um escudo que nos protege de todos os dardos inflados e malignos. Senhor, nos apegamos em teu amor incondicional, sabendo que tu sempre estás conosco, mesmo nos momentos mais difíceis. Capacita-nos, ó Deus, a permanecer firmes em tua verdade, para proclamar a tua salvação em todos os estados da nossa vida, para todos que estão ao nosso redor. Que a nossa confiança em ti seja uma luz que brilha nas trevas, mostrando teu poder e amor, e todos que nos cercam que sejam impactados com a tua verdade, com o teu amor incondicional. Capacite-nos a viver de acordo com a tua vontade, que sejamos instrumentos de amor e paz. Confiando em tua fidelidade, Senhor, abrimos nossos corações com grande gratidão e louvor, porque o Senhor é ex-digno de toda honra e toda glória, toda adoração, hoje e sempre. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus e o meu refúgio e minha fortaleza e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não temerás o medo do terror da noite nem da seta que voa de dia nem da peste que ande na escuridão nem da morte andade que assola o meio dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos dará ordem ao nosso respeito, para nos guardar em todos os nossos caminhos. eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra, pisará o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livraroei e poloei em alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele, no dia da angústia e dela o retirarei e eu glorificarei, partualoei com longuras de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pedimos que o Senhor venha curar, proteger os teus filhos amados que ouvem a exploração neste momento. Guarde-nos em teu esconderijo do autismo, onde nenhuma seta, nenhuma praga, pode nos alcançar. Que as bênçãos e o livramento do Senhor venham sobre a nossa vida. Que a proteção do Salmo 91 seja sobre cada um de nós, sobre nossa família, sobre nossa casa, sobre os nossos entes queridos. Pai amado, neste momento, abrimos o nosso coração com toda a nossa fé, declarando que já recebemos a nossa vitória, a nossa cura, a nossa proteção. Tomamos posse e agradecemos ao Senhor pela tua presença nesta noite. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino sobre nós e seja feito a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores e não nos deixeis em cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Que Deus esteja contigo esta noite. Confiamos em ti, ó Senhor, como nosso refúgio e a nossa fortaleza, reconhecemos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que nos guarda, que nos completa, que nos cura, por isso depositamos toda nossa fé e confiança em ti. Neste momento, Senhor, clamamos pela tua proteção, pelo teu livramento para nossa família, que nenhum mal alcance-nos, guarde-nos debaixo das tuas asas, guardados estamos pelo teu amor incondicional, sabemos que, mesmo diante das adversidades, tu, Senhor, nos livra de todo o laço do passarinheiro e da peste perniciosa, Senhor, cobre-nos com tuas penas e escudo e broquel, para que nenhum terror noturno ou seta lançada durante o dia, nos assurte, que nenhum aperte, seja ela física ou espiritual ou emocional, nos alcance ou tenha poder sobre nós, confiamos em ti para nos proteger de todo o mal que busca, que tenta nos atingir, assim como declaramos a tua palavra nesta noite, sabemos que estamos protegidos, portanto, nenhum mal virá sobre nós, sabemos que mil cairão ao nosso lado e dez mil a nossa direita, mas nós não seremos atingidos, somente com os nossos olhos contemplaremos o cartigo dos ímpios, porque estamos firmados em ti, ó Senhor, o Senhor é o nosso refúgio, a nossa morada eterna, em teu nome, Pai, rejeitamos toda enfermidade, toda doença, toda dor, toda maldade que possa se levantar contra nós e contra a nossa vida física, confiamos em tua palavra, em tua presença, que o Senhor nos sustentará em todos os nossos caminhos, nos protegendo para que não tropecemos em pedra alguma, para que não venhamos nos abatermos diante das adversidades. Senhor, esperamos em ti, em sua promessa, de que teus anjos nos guardarão em todos os caminhos, que eles estejam ao nosso redor, nos protegendo e nos livrando de todo mal. Obrigado, Pai amado, porque o teu amor, o teu cuidado está sempre presente em nossa vida. Seguimos com fé e confiança em ti, crendo que nos livrará e nos glorificarás. Conceda-nos ao Senhor saúde, longevidade e mostre-nos a tua salvação em todas as áreas de nossas vidas. Pedimos esta noite Pai Celestial, enquanto dormimos, pedimos que derrame sobre nós a tua unção, o teu amor. Com gratidão pedimos que sejamos nesta noite restaurados. O Senhor nos diz a promessa que nenhum mal nos sucederá e praga alguma chegará à nossa tenda. confiamos em ti, Senhor, como nosso protetor defensor, sabendo que estás sempre conosco em todas as circunstâncias. Fortaleça a nossa fé neste momento, ó Deus, para que possamos permanecer firmes em tua palavra, mesmo diante das adversidades. Confiamos em ti, que nossa confiança seja inabalável, seja firmado na rocha, e que possamos encontrar paz e segurança em tua presença. Amoroso Deus, obrigado por enviar os teus anjos para cuidar de nós, que eles estejam ao nosso redor, nos protegendo de todos os perigos invisíveis e visíveis. Conceda-lhes sabedoria e discernimento para agir em nosso favor em todos os momentos. Senhor Deus, confiamos em teu nome e declaramos que nenhum mal prevalecerá contra nós, nenhuma doença chegará a nós. Seremos sarados e restaurados neste momento, pois somos teus filhos amados. Que a nossa fé seja como um escudo que nos protege de todos os dardos inflados e malignos. Senhor, nos apegamos em teu amor incondicional, sabendo que tu sempre estás conosco, mesmo nos momentos mais difíceis. Capacita-nos, ó Deus, a permanecer firmes em tua verdade, para proclamar a tua salvação em todos os estados da nossa vida, para todos que estão ao nosso redor. Que a nossa confiança em ti seja uma luz que brilha nas trevas, mostrando o teu poder e amor, e todos que nos cercam, que sejam impactados com a tua verdade, com o teu amor incondicional. Capacite-nos a viver de acordo com a tua vontade, que sejamos instrumentos de amor e paz, confiando em tua fidelidade, Senhor, abrimos nossos corações com grande gratidão e louvor, porque o Senhor é ex-digno de toda honra e toda glória, toda adoração, hoje e sempre. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus e o meu refúgio e minha fortaleza e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não temerás o medo do terror da noite nem da seta que voa de dia, nem da peste que ande na escuridão nem da morte andade que assola o meio dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e terás a recompensa dos ímpios porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga algum enxergará a sua tenda porque aos teus anjos dará ordem ao nosso respeito para nos guardar em todos os nossos caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisará o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livraroei e poloei em alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele no dia da angústia e dela o retirarei e eu glorificarei. Partualoei com longuras de dias e mostrarei a minha salvação. Pedimos que o Senhor venha curar, proteger os teus filhos amados que houve a estouração neste momento. Guarde-nos em teu esconderijo do Altíssimo, onde nenhuma seta, nenhuma praga pode nos alcançar. Que as bênçãos e o livramento do Senhor venham sobre a nossa vida. Que a proteção do Salmo 91 seja sobre cada um de nós, sobre nossa família, sobre nossa casa, sobre os nossos entes queridos. Pai amado, neste momento, abrimos o nosso coração com toda a nossa fé, declarando que já recebemos a nossa vitória, a nossa cura, a nossa proteção. Tomamos posse e agradecemos ao Senhor pela tua presença nesta noite. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino sobre nós e seja feito a sua vontade, assim na terra como no céu. o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis em cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Que Deus esteja contigo esta noite, confiamos em ti, ó Senhor, como nosso refúgio, a nossa fortaleza, reconhecemos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que nos guarda, que nos completa, que nos cura, por isso depositamos toda a nossa fé e confiança em ti. Neste momento, Senhor, clamamos pela tua proteção, pelo teu livramento para a nossa família, que nem o mal alcança-nos, guarde-nos debaixo das tuas asas, guardados estamos pelo teu amor incondicional, sabemos que, mesmo diante das adversidades, tu, Senhor, nos livra de todo o laço do passarinheiro e da peste perniciosa, Senhor, cobre-nos com tuas penas e escudo e broquel, para que nenhum terror noturno ou seta lançada durante o dia nos assurte, que nenhum aperte, seja ela física ou espiritual ou emocional, nos alcance ou tenha poder sobre nós. Confiamos em ti para nos proteger de todo o mal que busca, que tenta nos atingir. Assim como declaramos a tua palavra nesta noite, sabemos que estamos protegidos, portanto, nenhum mal virá sobre nós. Sabemos que mil cairão ao nosso lado e dez mil a nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Somente com os nossos olhos contemplaremos o cartigo dos ímpios, porque estamos firmados em ti, ó Senhor, o Senhor é o nosso refúgio, a nossa morada eterna. Em teu nome, Pai, rejeitamos toda enfermidade, toda doença, toda dor, toda maldade que possa se levantar contra nós e contra a nossa vida física. Confiamos em tua palavra, em tua presença, que o Senhor nos sustentará em todos os nossos caminhos, nos protegendo para que não tropeciemos em pedra alguma, para que não venhamos nos abatermos diante das adversidades. Senhor, esperamos em ti, em sua promessa, de que teus anjos nos guardarão em todos os caminhos, que eles estejam ao nosso redor, nos protegendo e nos livrando de todo mal. obrigado, Pai amado, porque o teu amor, o teu cuidado está sempre presente em nossa vida. Seguimos com fé e confiança em ti, crendo que nos livrará e nos glorificarás. Conceda-nos ao Senhor saúde, longevidade e mostre-nos a tua salvação em todas as áreas de nossas vidas. Pedimos esta noite Pai Celestial, enquanto dormimos, pedimos que derrame sobre nós a tua unção, o teu amor. Com gratidão pedimos que sejamos nesta noite restaurados. O Senhor nos diz a promessa que nenhum mal nos sucederá e praga alguma chegará à nossa tenda. Confiamos em ti, Senhor, como nosso protetor defensor, sabendo que estás sempre conosco em todas as circunstâncias. Fortaleça a nossa fé neste momento, ó Deus, para que possamos permanecer firmes em tua palavra, mesmo diante das adversidades. confiamos em ti, que nossa confiança seja inabalável, seja firmado na rocha e que possamos encontrar paz e insegurança em tua presença. Amoroso Deus, obrigado por enviar os teus anjos para cuidar de nós, que eles estejam ao nosso redor, nos protegendo de todos os perigos invisíveis e visíveis. Consida-lhes sabedoria e discernimento para agir em nosso favor em todos os momentos. Senhor Deus, confiamos em teu nome e declaramos que nenhum mal prevalecerá contra nós, nenhuma doença chegará a nós. Seremos sarados e restaurados neste momento, pois somos teus filhos amados. Que a nossa fé seja como um escudo que nos protege de todos os dardos inflados e malignos. Senhor, nos apegamos em teu amor incondicional, sabendo que tu sempre estás conosco, mesmo nos momentos mais difíceis. Capacita-nos, ó Deus, a permanecer firmes em tua verdade, para proclamar a tua salvação em todos os estados da nossa vida, para todos que estão ao nosso redor. Que a nossa confiança em ti seja uma luz que brilha nas trevas, mostrando o teu poder e amor e todos que nos cercam que sejam impactados com a tua verdade, com o teu amor incondicional. Capacite-nos a viver de acordo com a tua vontade, que sejamos instrumentos de amor e paz. Confiando em tua fidelidade, Senhor, abrimos nossos corações com grande gratidão e louvor, porque o Senhor é ex-digno de toda honra e toda glória, toda adoração, hoje e sempre. aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus e o meu refúgio e minha fortaleza e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não temerás o medo do terror da noite nem da seta que voa de dia, nem da peste que ande na escuridão, nem da morte andade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos dará ordem ao nosso respeito, para nos guardar em todos os nossos caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisará o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei e puloei em alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele o dia da angústia e dela o retirarei e o glorificarei. Fartualoei com lonturas de dias e mostrarei a minha salvação. Pedimos que o Senhor venha curar, proteger os teus filhos amados que ouvem a estouração neste momento. Guarde-nos em teu esconderijo do autismo, onde nenhuma seta, nenhuma praga, pode nos alcançar. Que as bênçãos e o livramento do Senhor venham sobre a nossa vida. Que a proteção do Salmo 91 seja sobre cada um de nós, sobre nossa família, sobre nossa casa, sobre os nossos entes queridos. Pai amado, neste momento, abrimos o nosso coração com toda a nossa fé, declarando que já recebemos a nossa vitória a nossa cura, a nossa proteção. Tomamos posse e agradecemos ao Senhor pela tua presença nesta noite. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino sobre nós e seja feito a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis em cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Que Deus esteja contigo esta noite. confiamos em ti, ó Senhor, como nosso refúgio, a nossa fortaleza. Reconhecemos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que nos guarda, que nos completa, que nos cura. Por isso, depositamos toda a nossa fé e confiança em ti. Neste momento, Senhor, clamamos pela tua proteção, pelo teu livramento para a nossa família, que nem o mal alcance-nos, guarde-nos debaixo das tuas asas. Guardados estamos pelo teu amor incondicional. Sabemos que, mesmo diante das adversidades, tu, ó Senhor, nos livra de todo o laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Senhor, cobre-nos com tuas penas e escudo e broquel, para que nenhum terror noturno ou seta lançado durante o dia nos assurte, que nenhum aperte, seja ela física ou espiritual ou emocional, nos alcance ou tenha poder sobre nós. Confiamos em ti para nos proteger de todo o mal que busca, que tenta nos atingir. Assim como declaramos a tua palavra nesta noite, sabemos que estamos protegidos, portanto, nenhum mal virá sobre nós, sabemos que mil cairão ao nosso lado e dez mil a nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Somente com os nossos olhos contemplaremos o cartigo dos ímpios, porque estamos firmados em ti, ó Senhor, o Senhor é o nosso refúgio, a nossa morada eterna. Em teu nome, Pai, rejeitamos toda enfermidade, toda doença, toda dor, toda maldade que possa se levantar contra nós e contra a nossa vida física. Confiamos em tua palavra, em tua presença, que o Senhor nos sustentará em todos os nossos caminhos, nos protegendo para que não tropecemos em pedra alguma, para que não venhamos nos abatermos diante das adversidades. Senhor, esperamos em ti, em sua promessa, de que teus anjos nos guardarão em todos os caminhos, que eles estejam ao nosso redor, nos protegendo e nos livrando de todo mal. Obrigado, Pai amado, porque o teu amor, o teu cuidado está sempre presente em nossa vida. Seguimos com fé e confiança em ti, crendo que nos livrará e nos glorificarás. Conceda-nos ao Senhor saúde, longevidade e mostre-nos a tua salvação em todas as áreas de nossas vidas. Pedimos esta noite, Pai celestial. Enquanto dormimos, pedimos que derrame sobre nós a tua unção, o teu amor. Com gratidão, pedimos que sejamos nesta noite restaurados. O Senhor nos diz a promessa que nenhum mal nos sucederá, em praga alguma chegará à nossa tenda. Confiamos em ti, Senhor, como nosso protetor defensor, sabendo que estás sempre conosco em todas as circunstâncias. Fortaleça a nossa fé neste momento, ó Deus, para que possamos permanecer firmes em tua palavra, mesmo diante das adversidades. Confiamos em ti, que nossa confiança seja inabalável, seja firmado na rocha e que possamos encontrar paz e insegurança em tua presença. Amoroso Deus, obrigado por enviar os teus anjos para cuidar de nós, que eles estejam ao nosso redor, nos protegendo de todos os perigos invisíveis e visíveis. Consida-lhes sabedoria e discernimento para agir em nosso favor em todos os momentos, Senhor Deus, confiamos em teu nome e declaramos que nenhum mal prevalecerá contra nós, nenhuma doença chegará a nós. Seremos sarados e restaurados neste momento, pois somos teus filhos amados. Que a nossa fé seja como um escudo que nos protege de todos os dardos inflados e malignos. Senhor, nos apegamos em teu amor incondicional, sabendo que tu sempre estás conosco, mesmo nos momentos mais difíceis. Capacita-nos, ó Deus, a permanecer firmes em tua verdade para proclamar a tua salvação em todos os estados da nossa vida, para todos que estão ao nosso redor. Que a nossa confiança em ti seja uma luz que brilha nas trevas, mostrando teu poder e amor e todos que nos cercam que sejam impactados com a tua verdade, com o teu amor incondicional. Capacite-nos a viver de acordo com a tua vontade, que sejamos instrumentos de amor e paz, confiando em tua fidelidade, Senhor, abrimos nossos corações com grande gratidão e louvor, porque o Senhor é ex-digno de toda honra e toda glória, toda adoração, hoje e sempre. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus e o meu refúgio e minha fortaleza e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não temerás o medo do terror da noite nem da seta que voa de dia, nem da peste que ande na escuridão, nem da morte andade que assola o meu dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e darás e não tropeces com o teu pé e não tropeces em pedra. Pisará o leão e a cobra calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livraro e poluei em alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele no dia da angústia e dela o retirarei e o glorificarei. Parto aluei com longuras de dias e mostrarei a minha salvação. Pedimos que o Senhor venha curar, proteger os teus filhos amados que ouvem a estouração neste momento. Guarde-nos em teu esconderijo do autismo onde nenhuma seta, nenhuma praga pode nos alcançar. Que as bênçãos e o livramento do Senhor venham sobre a nossa vida. Que a proteção do Salmo 91 seja sobre cada um de nós sobre nossa família, sobre nossa casa, sobre os nossos entes queridos. Pai amado, neste momento, abrimos o nosso coração com toda a nossa fé, declarando que já recebemos a nossa vitória, a nossa cura, a nossa proteção. Tomamos posse e agradecemos ao Senhor pela tua presença nesta noite. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino sobre nós e seja feito a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis em cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Que Deus esteja contigo esta noite. Confiamos em ti, ó Senhor, como nosso refúgio, a nossa fortaleza. Reconhecemos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que nos guarda, que nos completa, que nos cura, por isso depositamos toda nossa fé e confiança em ti. Neste momento, Senhor, clamamos pela tua proteção, pelo teu livramento para nossa família. Que nenhum mal alcance-nos, guarde-nos debaixo das tuas asas, guardados estamos pelo teu amor incondicional, espiritual, sabemos que, mesmo diante das adversidades, tu, ó Senhor, nos livra de todo o laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Senhor, cobre-nos com tuas penas e escudo e broquel, para que nenhum terror noturno ou seta lançada durante o dia nos assurte, que nenhuma peste, seja ela física ou espiritual ou emocional, nos alcance ou tenha poder sobre nós. Confiamos em ti para nos proteger de todo mal que busca, que tenta nos atingir. Assim como declaramos a tua palavra nesta noite, sabemos que estamos protegidos, portanto, nenhum mal virá sobre nós. Sabemos que mil cairão ao nosso lado e dez mil a nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Somente com os nossos olhos contemplaremos o cartigo dos ímpios, porque estamos firmados em ti, ó Senhor. O Senhor é o nosso refúgio, a nossa morada eterna. Em teu nome, Pai, rejeitamos toda enfermidade, toda doença, toda dor, toda maldade que possa se levantar contra nós e contra a nossa vida física. Confiamos em tua palavra, em tua presença, que o Senhor nos sustentará em todos os nossos caminhos, nos protegendo para que não tropecemos em pedra alguma, para que não venhamos nos abatermos diante das adversidades. Senhor, esperamos em ti, em sua promessa, de que teus anjos nos guardarão em todos os caminhos, que eles estejam ao nosso redor, nos protegendo e nos livrando de todo mal. Obrigado, Pai amado, porque o teu amor, o teu cuidado está sempre presente em nossa vida. Seguimos com fé e confiança em ti, crendo que nos livrará e nos glorificarás. Conceda-nos ao Senhor saúde, longevidade e mostre-nos a tua salvação em todas as áreas de nossas vidas. Pedimos esta noite Pai Celestial, enquanto dormimos, pedimos que derrame sobre nós a tua unção, o teu amor. Com gratidão pedimos que sejamos nesta noite restaurados. O Senhor nos diz a promessa que nenhum mal nos sucederá e praga alguma chegará à nossa tenda. Confiamos em ti, Senhor, como nosso protetor defensor, sabendo que estás sempre conosco em todas as circunstâncias. Fortaleça a nossa fé neste momento, ó Deus, para que possamos permanecer firmes em tua palavra, mesmo diante das adversidades. Confiamos em ti, que nossa confiança seja inabalável, seja queimado na rocha e que possamos encontrar paz e insegurança em tua presença. amoroso Deus, obrigado por enviar os teus anjos para cuidar de nós, que eles estejam ao nosso redor, nos protegendo de todos os perigos invisíveis e visíveis. Conceda-lhes sabedoria e discernimento para agir em nosso favor em todos os momentos. Senhor Deus, confiamos em teu nome e declaramos que nenhum mal prevalecerá contra nós, nenhuma doença chegará a nós. Seremos sarados e restaurados neste momento, pois somos teus filhos amados. Que a nossa fé seja como um escudo que nos protege de todos os dardos inflados e malignos. Senhor, nos apegamos em teu amor incondicional, sabendo que tu sempre estás conosco, mesmo nos momentos mais difíceis. Capacita-nos, ó Deus, a permanecer firmes em tua verdade, para proclamar a tua salvação em todos os estados da nossa vida, para todos que estão ao nosso redor. Que a nossa confiança em ti seja uma luz que brilha nas trevas, mostrando o teu poder e amor, e todos que nos cercam, que sejam impactados com a tua verdade, com o teu amor incondicional. Capacite-nos a viver de acordo com a tua vontade, que sejamos instrumentos de amor e paz. Confiando em tua fidelidade, Senhor, abrimos nossos corações com grande gratidão e louvor, porque o Senhor é digno de toda honra e toda glória, toda adoração, hoje e sempre. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus e o meu refúgio, em minha fortaleza e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não temerás o medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que ande na escuridão, nem da morte andade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos dará ordem ao nosso respeito. Para nos guardar em todos os nossos caminhos, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisará o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. por porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrar o leão e poluei em alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele no dia da angústia e dela o retirarei e o glorificarei. Parto aloei com longuras de dias e mostrarei a minha salvação. Pedimos que o Senhor venha curar, proteger os teus filhos amados que ouvem a estouração neste momento. Guarde-nos em teu esconderijo do autismo, onde nenhuma seta, nenhuma praga pode nos alcançar. Que as bênçãos e o livramento do Senhor venham sobre a nossa vida. Que a proteção do Salmo 91 seja sobre cada um de nós sobre nossa família, sobre nossa casa, sobre os nossos entes queridos. Pai amado, neste momento, abrimos o nosso coração com toda a nossa fé, declarando que já recebemos a nossa vitória, a nossa cura, a nossa proteção. Tomamos posse e agradecemos ao Senhor pela tua presença nesta noite. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino sobre nós e seja feito a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis em cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Que Deus esteja contigo esta noite. Confiamos em ti, ó Senhor, como nosso refúgio, a nossa fortaleza. Reconhecemos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que nos guarda, que nos completa, que nos cura, por isso depositamos toda a nossa fé e confiança em ti. Neste momento, Senhor, clamamos pela tua proteção, pelo teu livramento para a nossa família, que nenhum mal alcance-nos, guarde-nos debaixo das tuas asas, guardados estamos pelo teu amor incondicional, sabemos que, mesmo diante das adversidades, tu, Senhor, nos livra de todo o laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Senhor, cobre-nos com tuas penas e escudo e broquel, para que nenhum terror noturno ou seta lançada durante o dia nos assurte, que nenhuma peste, seja ela física ou espiritual ou emocional, nos alcance ou tenha poder sobre nós. Confiamos em ti para nos proteger de todo o mal que busca, que tenta nos atingir. Assim como declaramos a tua palavra nesta noite, sabemos que estamos protegidos, portanto, nenhum mal virá sobre nós. Sabemos que mil cairão ao nosso lado e dez mil à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Somente com os nossos olhos contemplaremos o cartigo dos ímpios, porque estamos firmados em ti, ó Senhor. O Senhor é o nosso refúgio, a nossa morada eterna. Em teu nome, Pai, rejeitamos toda enfermidade, toda doença, toda dor, toda maldade que possa se levantar contra nós e contra a nossa vida física. Confiamos em tua palavra, em tua presença, que o Senhor nos sustentará em todos os nossos caminhos, nos protegendo para que não tropecemos em pedra alguma, para que não venhamos nos abatermos diante das adversidades. Senhor, esperamos em ti, em sua promessa, de que teus anjos nos guardarão em todos os caminhos, que eles estejam ao nosso redor, nos protegendo e nos livrando de todo o mal. Obrigado, Pai amado, porque o teu amor, o teu cuidado está sempre presente em nossa vida. Seguimos com fé e confiança em ti, crendo que nos livrará e nos glorificarás. Conceda-nos ao Senhor saúde, longevidade e mostre-nos a tua salvação em todas as áreas de nossas vidas. Pedimos esta noite Pai Celestial, enquanto dormimos, pedimos que derrame sobre nós a tua unção, o teu amor. Com gratidão pedimos que sejamos nesta noite restaurados. O Senhor nos diz a promessa que nenhum mal nos sucederá, em praga alguma chegará a nossa tenda. Confiamos em ti, Senhor, como nosso protetor defensor, sabendo que estás sempre conosco em todas as circunstâncias. fortaleça a nossa fé neste momento, ó Deus, para que possamos permanecer firmes em tua palavra, mesmo diante das adversidades. Confiamos em ti, que nossa confiança seja inabalável, seja firmado na rocha e que possamos encontrar paz e insegurança em tua presença. Amoroso Deus, obrigado por enviar os teus anjos para cuidar de nós, que eles estejam ao nosso redor, nos protegendo de todos os perigos invisíveis e visíveis. Conceda-lhes sabedoria e discernimento para agir em nosso favor em todos os momentos. Senhor Deus, confiamos em teu nome e declaramos que nenhum mal prevalecerá contra nós, nenhuma doença chegará a nós. Seremos sarados e restaurados neste momento, pois somos teus filhos amados. Que a nossa fé seja como um escudo que nos protege de todos os dardos inflados e malignos. Senhor, nos apegamos em teu amor incondicional, sabendo que tu sempre estás conosco, mesmo nos momentos mais difíceis, capacita-nos ó Deus a permanecer firmes em tua verdade, para proclamar a tua salvação em todos os estados da nossa vida, para todos que estão ao nosso redor. Que a nossa confiança em ti seja uma luz que brilha nas trevas, mostrando o teu poder e amor e todos que nos cercam que sejam impactados com a tua verdade, com o teu amor incondicional. Capacite-nos a viver de acordo com a tua vontade, que sejamos instrumentos de amor e paz. Confiando em tua fidelidade, Senhor, abrimos nossos corações com grande gratidão e louvor, porque o Senhor és digno de toda honra e toda glória, toda adoração, hoje e sempre. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus e o meu refúgio, em minha fortaleza e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não temerás o medo do terror da noite nem da seta que voa de dia, nem da peste que ande na escuridão, nem da morte andade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos dará orde ao nosso respeito, para nos guardar em todos os nossos caminhos. E eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisará o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Por quanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrar ao lei e poluei em alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele, o dia da angústia e dela o retirarei e o glorificarei. Fartualoei com longuras de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pedimos que o Senhor venha curar, proteger os teus filhos amados que ouve a estouração neste momento. Guarde-nos em teu esconderijo do Altíssimo, onde nenhuma seta, nenhuma praga pode nos alcançar. Que as bênçãos e o livramento do Senhor venha sobre a nossa vida. Que a proteção do Salmo 91 seja sobre cada um de nós, sobre nossa família, sobre nossa casa, sobre os nossos entes queridos. Pai amado, neste momento, abrimos o nosso coração com toda nossa fé, declarando que já recebemos a nossa vitória, a nossa cura, a nossa proteção. Tomamos posse e agradecemos ao Senhor pela tua presença nesta noite. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino sobre nós e seja feito a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis em cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Que Deus esteja contigo esta noite. Confiamos em ti, ó Senhor, como nosso refúgio e a nossa fortaleza. Reconhecemos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que nos guarda, que nos completa, que nos cura. Por isso depositamos toda nossa fé e confiança em ti. Neste momento, Senhor, clamamos pela tua proteção, pelo teu livramento para nossa família. Que nenhum mal alcance-nos, guarde-nos debaixo das tuas asas. Guardados estamos pelo teu amor incondicional. Sabemos que, mesmo diante das adversidades, tu, ó Senhor, nos livra de todo o laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Senhor, cobre-nos com tuas penas e escudo e broquel, para que nenhum terror noturno ou seta lançada durante o dia nos assurte, que nenhuma peste, seja ela física ou espiritual ou emocional, nos alcance ou tenha poder sobre nós. confiamos em ti para nos proteger de todo o mal que busca, que tenta nos atingir. Assim como declaramos a tua palavra nesta noite, sabemos que estamos protegidos, portanto, nenhum mal virá sobre nós. Sabemos que mil cairão ao nosso lado e dez mil a nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Somente com os nossos olhos contemplaremos o cartigo dos ímpios, porque estamos firmados em ti, ó Senhor. O Senhor é o nosso refúgio, a nossa morada eterna. Em teu nome, Pai, rejeitamos toda enfermidade, toda doença, toda dor, toda maldade que possa se levantar contra nós e contra a nossa vida física. confiamos em tua palavra, em tua presença, que o Senhor nos sustentará em todos os nossos caminhos, nos protegendo para que não tropecemos em pedra alguma, para que não venhamos nos abatermos diante das adversidades. Senhor, esperamos em ti, em sua promessa, de que teus anjos nos guardarão em todos os caminhos, que eles estejam ao nosso redor, nos protegendo e nos livrando de todo mal. Obrigado, Pai amado, porque o teu amor, o teu cuidado está sempre presente em nossa vida. Seguimos com fé e confiança em ti, crendo que nos livrará e nos glorificarás. conceda-nos ao Senhor saúde, longevidade e mostre-nos a tua salvação em todas as áreas de nossas vidas. Pedimos esta noite paz celestial. Enquanto dormimos, pedimos que derrame sobre nós a tua unção, o teu amor. Com gratidão pedimos que sejamos nesta noite restaurados. O Senhor nos diz a promessa que nenhum mal nos sucederá e praga alguma chegará à nossa tenda. Confiamos em ti, Senhor, como nosso protetor defensor, sabendo que estás sempre conosco em todas as circunstâncias. Fortaleça a nossa fé neste momento, ó Deus, para que possamos permanecer firmes em tua palavra, mesmo diante das adversidades. Confiamos em ti, que nossa confiança seja inabalável, seja firmado na rocha e que possamos encontrar paz e insegurança em tua presença. Amoroso Deus, obrigado por enviar os teus anjos para cuidar de nós, que eles estejam ao nosso redor, nos protegendo de todos os perigos invisíveis e visíveis. Conceda-lhes sabedoria e discernimento para agir em nosso favor em todos os momentos. Senhor Deus, confiamos em teu nome e declaramos que nenhum mal prevalecerá contra nós, nenhuma doença chegará a nós. seremos sarados e restaurados neste momento, pois somos teus filhos amados. Que a nossa fé seja como um escudo que nos protege de todos os dardos inflados e malignos. Senhor, nos apegamos em teu amor incondicional, sabendo que tu sempre estás conosco, mesmo nos momentos mais difíceis, capacita-nos ó Deus, a permanecer firmes em tua verdade, para proclamar a tua salvação em todos os estados da nossa vida, para todos que estão ao nosso redor. Que a nossa confiança em ti seja uma luz que brilha nas trevas, mostrando teu poder e amor e todos que nos cercam que sejam impactados com a tua verdade, com o teu amor incondicional. Capacite-nos a viver de acordo com a tua vontade, que sejamos instrumentos de amor e paz. Confiando em tua fidelidade, Senhor, abrimos nossos corações com grande gratidão e louvor, porque o Senhor é ex-digno de toda honra e toda glória, toda adoração, hoje e sempre. aquele que habita no esconderijo do altíssimo, à sombra do homem potente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus e o meu refúgio e minha fortaleza e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não temerás o medo do terror da noite nem da seta que voa de dia, nem da peste que ande na escuridão, nem da morte andade que assola o meio dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos dará ordem ao nosso respeito, para nos guardar em todos os nossos caminhos. eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisará o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrar o e poloei em alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele, no dia da angústia e dela o retirarei e eu glorificarei. Partoaloei com loucuras de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pedimos que o Senhor venha curar, proteger os teus filhos amados que ouvem a estouração neste momento. Guarde-nos em teu esconderijo do altíssimo, onde nenhuma seta, nenhuma praga pode nos alcançar. Que as bênçãos e o livramento do Senhor venham sobre a nossa vida. Que a proteção do Salmo 91 seja sobre cada um de nós, sobre nossa família, sobre nossa casa, sobre os nossos entes queridos. Pai amado, neste momento, abrimos o nosso coração com toda a nossa fé, declarando que já recebemos a nossa vitória, a nossa cura, a nossa proteção. Tomamos posse e agradecemos ao Senhor pela tua presença nesta noite. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino sobre nós e seja feito a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis em cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Que Deus esteja contigo esta noite. Confiamos em ti, ó Senhor, como nosso refúgio e a nossa fortaleza. Reconhecemos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que nos guarda, que nos completa, que nos cura. Por isso depositamos toda nossa fé e confiança em ti. Neste momento, Senhor, clamamos pela tua proteção, pelo teu livramento para nossa família. Que nenhum mal alcance-nos, guarde-nos debaixo das tuas asas, guardados estamos pelo teu amor incondicional. Sabemos que, mesmo diante das adversidades, tu, Senhor, nos livra de todo o laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Senhor, cobre-nos com tuas penas, escudo e broquel, para que nenhum terror noturno ou seta lançada durante o dia nos assurte, que nenhuma peste, seja ela física ou espiritual ou emocional, nos alcance ou tenha poder sobre nós. Confiamos em ti para nos proteger de todo o mal que busca, que tenta nos atingir. Assim como declaramos a tua palavra nesta noite, sabemos que estamos protegidos, portanto, nenhum mal virá sobre nós. Sabemos que mil cairão ao nosso lado e dez mil à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Somente com os nossos olhos contemplaremos o cartigo dos ímpios, porque estamos firmados em ti, ó Senhor. O Senhor é o nosso refúgio, a nossa morada eterna. Em teu nome, Pai, rejeitamos toda enfermidade, toda doença, toda dor, toda maldade que possa se levantar contra nós e contra a nossa vida física. Confiamos em tua palavra, em tua presença, que o Senhor nos sustentará em todos os nossos caminhos, nos protegendo para que não tropecemos em pedra alguma, para que não venhamos nos abatermos diante das adversidades. Senhor, esperamos em ti, em sua promessa, de que teus anjos nos guardarão em todos os caminhos, que eles estejam ao nosso redor, nos protegendo e nos livrando de todo o mal. Obrigado, Pai amado, porque o teu amor, o teu cuidado está sempre presente em nossa vida. Seguimos com fé e confiança em ti, crendo que nos livrará e nos glorificarás. Conceda-nos ao Senhor saúde, longevidade e mostre-nos a tua salvação em todas as áreas de nossas vidas. Pedimos esta noite Pai Celestial, enquanto dormimos, pedimos que derrame sobre nós a tua unção, o teu amor, com gratidão pedimos que sejamos nesta noite restaurados. O Senhor nos diz a promessa que nenhum mal nos sucederá e praga alguma chegará à nossa tenda. Confiamos em ti, Senhor, como nosso protetor e defensor, sabendo que estás sempre conosco em todas as circunstâncias. Fortaleça a nossa fé neste momento, ó Deus, para que possamos permanecer firmes em tua palavra, mesmo diante das adversidades. Confiamos em ti, que nossa confiança seja inabalável, seja firmado na rocha e que possamos encontrar paz e segurança em tua presença. Amoroso Deus, obrigado por enviar os teus anjos para cuidar de nós, que eles estejam ao nosso redor, nos protegendo de todos os perigos invisíveis e visíveis. Consida-lhes sabedoria e discernimento para agir em nosso favor em todos os momentos. Senhor Deus, confiamos em teu nome e declaramos que nenhum mal prevalecerá contra nós, nenhuma doença chegará a nós. Seremos sarados e restaurados neste momento, pois somos teus filhos amados. Que a nossa fé seja como um escudo que nos protege de todos os dardos inflados e malignos. Senhor, nos apegamos em teu amor incondicional, sabendo que tu sempre estás conosco, mesmo nos momentos mais difíceis. Capacita-nos ó Deus a permanecer firmes em tua verdade para proclamar a tua salvação em todos os estados da nossa vida, para todos que estão ao nosso redor. Que a nossa confiança em ti seja uma luz que brilha nas trevas, mostrando teu poder e amor e todos que nos cercam que sejam impactados com a tua verdade, com o teu amor incondicional. Capacite-nos a viver de acordo com a tua vontade, que sejamos instrumentos de amor e paz. Confiando em tua fidelidade, Senhor, abrimos nossos corações com grande gratidão e louvor, porque o Senhor é ex-digno de toda honra e toda glória, toda adoração, hoje e sempre. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus e o meu refúgio, em minha fortaleza e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não temerás o medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que ande na escuridão, nem da morte a tarde que assola o meio-dia. Mil cairão cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos dará ordem ao nosso respeito, para nos guardar em todos os nossos caminhos. E eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisará o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livraroei e poloei em alto retiro, porque reconheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele no dia da angústia e dela o retirarei e eu glorificarei. Partoaloei com loucuras de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pedimos que o Senhor venha curar, proteger os teus filhos amados, que houve a estouração neste momento. Guarde-nos em teu esconderijo do Altíssimo, onde nenhuma seta, nenhuma praga pode nos alcançar. Que as bênçãos e o livramento do Senhor venham sobre a nossa vida. Que a proteção do Salmo 91 seja sobre cada um de nós, sobre nossa família, sobre nossa casa, sobre os nossos entes queridos. Pai amado, neste momento, abrimos o nosso coração com toda a nossa fé, declarando que já recebemos a nossa vitória, a nossa cura, a nossa proteção. Tomamos posse e agradecemos ao Senhor pela tua presença nesta noite. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino sobre nós e seja feito a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis em cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Que Deus esteja contigo esta noite. Confiamos em ti, ó Senhor, como nosso refúgio e a nossa fortaleza. Reconhecemos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que nos guarda, que nos completa, que nos cura. Por isso depositamos toda nossa fé e confiança em ti. Neste momento, Senhor, clamamos pela tua proteção, pelo teu livramento para nossa família. Que nenhum mal alcance-nos, guarde-nos debaixo das tuas asas. Guardados estamos pelo teu amor incondicional. Sabemos que, mesmo diante das adversidades, tu, Senhor, nos livra de todo o laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Senhor, cobre-nos com tuas penas e escudo e broquel, para que nenhum terror noturno ou seta lançada durante o dia nos assurte, que nenhuma peste, seja ela física ou espiritual ou emocional, nos alcance ou tenha poder sobre nós. Confiamos em ti para nos proteger de todo mal que busca, que tenta nos atingir. Assim como declaramos a tua palavra nesta noite, sabemos que estamos protegidos, portanto, nenhum mal virá sobre nós. Sabemos que mil cairão ao nosso lado e dez mil a nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Somente com os nossos olhos contemplaremos o cartigo dos ímpios, porque estamos firmados em ti, ó Senhor. O Senhor é o nosso refúgio, a nossa morada eterna. Em teu nome, Pai, rejeitamos toda enfermidade, toda doença, toda dor, toda maldade que possa se levantar contra nós e contra a nossa vida física. Confiamos em tua palavra, em tua presença, que o Senhor nos sustentará em todos os nossos caminhos, nos protegendo para que não tropecemos em pedra alguma, para que não venhamos nos abatermos diante das adversidades. Senhor, esperamos em ti, em sua promessa, de que teus anjos nos guardarão em todos os caminhos, que eles estejam ao nosso redor, nos protegendo e nos livrando de todo o mal. Obrigado, Pai amado, porque o teu amor, o teu cuidado está sempre presente em nossa vida. Seguimos com fé e confiança em ti, crendo que nos livrará e nos glorificarás. Conceda-nos, ó Senhor, saúde, longevidade e mostre-nos a tua salvação em todas as áreas de nossas vidas. Pedimos esta noite, Pai Celestial, enquanto dormimos, pedimos que derrame sobre nós a tua unção, o teu amor. Com gratidão pedimos que sejamos nesta noite restaurados. O Senhor nos diz a promessa que nenhum mal nos sucederá e praga alguma chegará a nossa tenda. Confiamos em ti, Senhor, como nosso protetor defensor, sabendo que estás sempre conosco em todas as circunstâncias. Fortaleça nossa fé neste momento, ó Deus, para que possamos permanecer firmes em tua palavra, mesmo diante das adversidades. Confiamos em ti, que nossa confiança seja inabalável, seja firmado na rocha e que possamos encontrar paz e insegurança em tua presença. Amoroso Deus, obrigado por enviar os teus anjos para cuidar de nós, que eles estejam ao nosso redor, nos protegendo de todos os perigos invisíveis e visíveis. Consida-lhes sabedoria e discernimento para agir em nosso favor em todos os momentos. Senhor Deus, confiamos em teu nome e declaramos que nenhum mal prevalecerá contra nós, nenhuma doença chegará a nós. Seremos sarados e restaurados neste momento, pois somos teus filhos amados. Que a nossa fé seja como um escudo que nos protege de todos os dardos inflados e malignos. Senhor, nos apegamos em teu amor incondicional, sabendo que tu sempre estás conosco, mesmo nos momentos mais difíceis. Capacita-nos, ó Deus, a permanecer firmes em tua verdade, para proclamar a tua salvação em todos os estados da nossa vida, para todos que estão ao nosso redor. Que a nossa confiança em ti seja uma luz que brilha nas trevas, mostrando o teu poder e amor e todos que nos cercam que sejam impactados com a tua verdade, com o teu amor incondicional. Capacite-nos a viver de acordo com a tua vontade, que sejamos instrumentos de amor e paz. Confiando em tua fidelidade, Senhor, abrimos nossos corações com grande gratidão e louvor, porque o Senhor é ex-digno de toda honra e toda glória, toda adoração, hoje e sempre. aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus e o meu refúgio e minha fortaleza e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas, te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não temerás o medo do terror da noite nem da seta que voa de dia, nem da peste que ande na escuridão, nem da morte andade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos dará ordem ao nosso respeito, para nos guardar em todos os nossos caminhos. E eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisará o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrar e poluei em alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele no dia da angústia e dela o retirarei e eu glorificarei. Partualoei com longuras de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pedimos que o Senhor venha curar, proteger os teus filhos amados que houve a exploração neste momento. Guarde-nos em teu esconderijo do altíssimo, onde nenhuma seda, nenhuma praga pode nos alcançar. que as bênçãos e o livramento do Senhor venham sobre a nossa vida. Que a proteção do Salmo 91 seja sobre cada um de nós, sobre nossa família, sobre nossa casa, sobre os nossos entes queridos. Pai amado, neste momento, abrimos o nosso coração com toda a nossa fé, declarando que já recebemos a nossa vitória, a nossa cura, a nossa proteção. Tomamos posse e agradecemos ao Senhor pela tua presença nesta noite. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino sobre nós e seja feito a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores e não nos deixeis em cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Que Deus esteja contigo esta noite. Confiamos em ti, ó Senhor, como nosso refúgio e a nossa fortaleza, reconhecemos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que nos guarda, que nos completa, que nos cura, por isso depositamos toda a nossa fé e confiança em ti. Neste momento, Senhor, clamamos pela tua proteção, pelo teu livramento para a nossa família, que nenhum mal alcance-nos, guarde-nos debaixo das tuas asas, guardados estamos pelo teu amor incondicional. Sabemos que, mesmo diante das adversidades, tu, Senhor, nos livra de todo o laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Senhor, cobre-nos com tuas penas e escudo e broquel, para que nenhum terror noturno ou seta lançada durante o dia nos cria uma peste, seja ela física ou espiritual ou emocional, nos alcance ou tenha poder sobre nós. Confiamos em ti para nos proteger de todo o mal que busca, que tenta nos atingir. Assim como declaramos a tua palavra nesta noite, sabemos que estamos protegidos, portanto, nenhum mal virá sobre sobre nós. Sabemos que mil cairão ao nosso lado e dez mil a nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Somente com os nossos olhos contemplaremos o cartigo dos ímpios, porque estamos firmados em ti, ó Senhor. O Senhor é o nosso refúgio, a nossa morada eterna. Em teu nome, Pai, rejeitamos toda enfermidade, toda doença, toda dor, toda maldade que possa se levantar contra nós e contra a nossa vida física. Confiamos em tua palavra, em tua presença, que o Senhor nos sustentará em todos os nossos caminhos, nos protegendo para que não tropecemos em pedra alguma, para que não venhamos nos abatermos diante das adversidades. Senhor, esperamos em ti, em sua promessa, de que teus anjos nos guardarão em todos os caminhos, que eles estejam ao nosso redor, nos protegendo e nos livrando de todo mal. Obrigado, Pai amado, porque o teu amor e o teu cuidado está sempre presente em nossa vida. seguimos com fé e confiança em ti, crendo que nos livrará e nos glorificarás. Conceda-nos ao Senhor saúde, longevidade e mostre-nos a tua salvação em todas as áreas de nossas vidas. Pedimos esta noite Pai Celestial, enquanto dormimos, pedimos que derrame sobre nós a tua unção, o teu amor. Com gratidão pedimos que sejamos nesta noite restaurados. O Senhor nos diz a promessa que nenhum mal nos sucederá e praga alguma chegará à nossa tenda. Confiamos em ti, Senhor, como nosso protetor defensor, sabendo que estás sempre conosco em todas as circunstâncias. Fortaleça a nossa fé neste momento, ó Deus, para que possamos permanecer firmes em tua palavra, mesmo diante das adversidades. Confiamos em ti, que nossa confiança seja inabalável, seja firmado na rocha e que possamos encontrar paz e insegurança em tua presença. Amoroso Deus, obrigado por enviar os teus anjos para cuidar de nós, que eles estejam ao nosso redor, nos protegendo de todos os perigos invisíveis e visíveis. Conceda-lhes sabedoria e discernimento para agir em nosso favor em todos os momentos. Senhor Deus, confiamos em teu nome e declaramos que nenhum mal prevalecerá contra nós, nenhuma doença chegará a nós. Seremos sarados e restaurados neste momento, pois somos teus filhos amados. Que a nossa fé seja como um escudo que nos protege de todos os dardos inflados e malignos. Senhor, nos apegamos em teu amor incondicional, sabendo que tu sempre estás conosco, mesmo nos momentos mais difíceis. Capacita-nos, ó Deus, a permanecer firmes em tua verdade, para proclamar a tua salvação em todos os estados da nossa vida, para todos que estão ao nosso redor. Que a nossa confiança sentir seja uma luz que brilha nas trevas, mostrando teu poder e amor, e todos que nos cercam, que sejam impactados com a tua verdade, com o teu amor incondicional. Capacite-nos a viver de acordo com a tua vontade, que sejamos instrumentos de amor e paz. Confiando em tua fidelidade, Senhor, abrimos nossos corações com grande gratidão e louvor, porque o Senhor é ex-digno de toda honra e toda glória, toda adoração, hoje e sempre. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus e o meu refúgio, em minha fortaleza e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não temerás o medo do terror da noite nem da seta que voa de dia, nem da peste que ande na escuridão, nem da morte andade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. somente somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos dará ordem ao nosso respeito, para nos guardar em todos os nossos caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisará o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrar o leio e poluei em alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele no dia da agústia e dela o retirarei e eu glorificarei. Partoaloei com longuras de dias e mostrarei a minha salvação. Pedimos que o Senhor venha curar, proteger os teus filhos amados que ouvem a estouração neste momento. Guarde-nos em teu esconderijo do autismo, onde nenhuma seta, nenhuma praga pode nos alcançar. Que as bênçãos e o livramento do Senhor venham sobre a nossa vida. Que a proteção do Salmo 91 seja sobre cada um de nós, sobre nossa família, sobre nossa casa, sobre os nossos entes queridos. Pai amado, neste momento, abrimos o nosso coração com toda nossa fé, declarando que já recebemos a nossa vitória, a nossa cura, a nossa proteção. Tomamos posse e agradecemos ao Senhor pela tua presença nesta noite. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino sobre nós e seja feito a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis em cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Que Deus esteja contigo esta noite. Confiamos em ti, ó Senhor, como nosso refúgio e a nossa fortaleza. Reconhecemos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que nos guarda, que nos completa, que nos cura. Por isso, depositamos toda a nossa fé e confiança em ti. Neste momento, Senhor, clamamos pela tua proteção, pelo teu livramento, para a nossa família. Que nenhum mal alcance-nos, guarde-nos debaixo das tuas asas. Guardados estamos pelo teu amor incondicional. Sabemos que, mesmo diante das adversidades, tu, ó Senhor, nos livra de todo o laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Senhor, cobre-nos com tuas penas e escudo e broquel, para que nenhum terror noturno ou seta lançada durante o dia nos assurte, que nenhuma peste, seja ela física ou espiritual ou emocional, nos alcance se eu tenha poder sobre nós. Confiamos em ti para nos proteger de todo o mal que busca, que tenta nos atingir. Assim como declaramos a tua palavra nesta noite, sabemos que estamos protegidos, portanto, nenhum mal virá sobre nós. Sabemos que mil cairão ao nosso lado e dez mil à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Somente com os nossos olhos contemplaremos o cartigo dos ímpios, porque estamos firmados em ti, ó Senhor. O Senhor é o nosso refúgio, a nossa morada eterna. Em teu nome, Pai, rejeitamos toda enfermidade, toda doença, toda dor, toda maldade que possa se levantar contra nós e contra a nossa vida física. Confiamos em tua palavra, em tua presença, que o Senhor nos sustentará em todos os nossos caminhos, nos protegendo para que não tropecemos em pedra alguma, para que não venhamos nos abatermos diante das adversidades. Senhor, esperamos em ti, em tua promessa de que teus anjos nos guardarão em todos os caminhos, que eles estejam ao nosso redor, nos protegendo e nos livrando de todo o mal. Obrigado, Pai amado, porque o teu amor, o teu cuidado está sempre presente em nossa vida. Seguimos com fé e confiança em ti, crendo que nos livrará e nos glorificarás, conceda-nos ao Senhor saúde, longevidade e mostre-nos a tua salvação em todas as áreas de nossas vidas. Pedimos esta noite Pai Celestial, enquanto dormimos, pedimos que derrame sobre nós a tua unção, o teu amor. Com gratidão pedimos que sejamos nesta noite restaurados. O Senhor nos diz a promessa que nenhum mal nos sucederá e praga alguma chegará à nossa tenda. Confiamos em ti, Senhor, como nosso protetor defensor, sabendo que estás sempre conosco em todas as circunstâncias. Fortaleça a nossa fé neste momento, ó Deus, para que possamos permanecer firmes em tua palavra, mesmo diante das adversidades. Confiamos em ti, que nossa confiança seja inabalável, seja firmado na rocha e que possamos encontrar paz e insegurança em tua presença. Amoroso Deus, obrigado por enviar os teus anjos para cuidar de nós, que eles estejam ao nosso redor, nos protegendo de todos os perigos invisíveis e visíveis. Consida-lhes sabedoria e discernimento para agir em nosso favor em todos os momentos. Senhor Deus, confiamos em teu nome e declaramos que nenhum mal prevalecerá contra nós, nenhuma doença chegará a nós. Seremos sarados e restaurados neste momento, pois somos teus filhos amados. Que a nossa fé seja como um escudo que nos protege de todos os dardos inflados e malignos. Senhor, nos apegamos em teu amor incondicional, sabendo que tu sempre estás conosco, mesmo nos momentos mais difíceis. Capacita-nos, ó Deus, a permanecer firmes em tua verdade para proclamar a tua salvação em todos os estados da nossa vida, para todos que estão ao nosso redor. Que a nossa confiança em ti seja uma luz que brilha nas trevas, mostrando o teu poder e amor, e todos que nos cercam, que sejam impactados com a tua verdade, com o teu amor incondicional. Capacite-nos a viver de acordo com a tua vontade, que sejamos instrumentos de amor e paz. Confiando em tua fidelidade, Senhor, abrimos nossos corações com grande gratidão e louvor, porque o Senhor é ex-digno de toda honra e toda glória, toda adoração, hoje e sempre. Aquele que habita no esconderijo do altíssimo, à sombra do onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus e o meu refúgio e minha fortaleza e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não temerás o medo do terror da noite nem da seta que voa de dia, nem da peste que ande na escuridão, nem da morte andade que assola o meio dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos dará ordem ao nosso respeito, para nos guardar em todos os nossos caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livraro-ei e poluei em alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele no dia da angústia e dela o retirarei e eu glorificarei. Atualoei com loucuras de dias e mostrarei a minha salvação. Pedimos que o Senhor venha curar, proteger os teus filhos amados que ouvem a estouração neste momento. Guarde-nos em teu esconderijo do autismo, onde nenhuma seta, nenhuma praga pode nos alcançar. Que as bênçãos e o livramento do Senhor venham sobre a nossa vida. Que a proteção do Salmo 91 seja sobre cada um de nós, sobre nossa família, sobre nossa casa, sobre os nossos entes queridos. Pai amado, neste momento, abrimos o nosso coração com toda a nossa fé, declarando que já recebemos a nossa vitória, a nossa cura, a nossa proteção. Tomamos posse e agradecemos ao Senhor pela tua presença nesta noite. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino sobre nós e seja feito a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis em cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Que Deus esteja contigo esta noite. confiamos em ti, ó Senhor, como nosso refúgio e a nossa fortaleza. Reconhecemos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que nos guarda, que nos completa, que nos cura, por isso depositamos toda nossa fé e confiança em ti. Neste momento, Senhor, clamamos pela tua proteção, pelo teu livramento para nossa família, que nenhum mal alcance-nos, guarde-nos debaixo das tuas asas, guardados estamos pelo teu amor incondicional. Sabemos que, mesmo diante das adversidades, tu, ó Senhor, nos livra de todo o laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Senhor, cobre-nos com tuas penas e escudo e broquel, para que nenhum terror noturno ou seta lançada durante o dia nos assurte, que nenhum aperte, seja ela física ou espiritual ou emocional, nos alcance ou tenha poder sobre nós. Confiamos em ti para nos proteger de todo mal que busca, que tenta nos atingir. Assim como declaramos a tua palavra nesta noite, sabemos que estamos protegidos, portanto, nem o mal virá sobre nós. Sabemos que mil cairão ao nosso lado e dez mil a nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Somente com os nossos olhos contemplaremos o cartigo dos ímpios, porque estamos firmados em ti, ó Senhor. O Senhor é o nosso refúgio, a nossa morada eterna. Em teu nome, Pai, rejeitamos toda enfermidade, toda doença, toda dor, toda maldade que possa se levantar contra nós e contra a nossa vida física. Confiamos em tua palavra, em tua presença, que o Senhor nos sustentará em todos os nossos caminhos, nos protegendo para que não tropecemos em pedra alguma, para que não venhamos nos abatermos diante das adversidades. Senhor, esperamos em ti, em sua promessa, de que teus anjos nos guardarão em todos os caminhos, que eles estejam ao nosso redor, nos protegendo e nos livrando de todo mal. Obrigado, Pai amado, porque o teu amor, o teu cuidado está sempre presente em nossa vida. seguimos com fé e confiança em ti, crendo que nos livrará e nos glorificarás. Conceda-nos ao Senhor saúde, longevidade e mostre-nos a tua salvação em todas as áreas de nossas vidas. Pedimos esta noite, Pai Celestial, enquanto dormimos, pedimos que derrame sobre nós a tua unção, o teu amor. Com gratidão pedimos que sejamos nesta noite restaurados. o Senhor nos diz a promessa que nenhum mal nos sucederá e praga alguma chegará à nossa tenda. Confiamos em ti, Senhor, como nosso protetor defensor, sabendo que estás sempre conosco em todas as circunstâncias. Fortaleça a nossa fé neste momento, ó Deus, para que possamos permanecer firmes em tua palavra, mesmo diante das adversidades. Confiamos em ti, que nossa confiança seja inabalável, seja firmado na rocha e que possamos encontrar paz e segurança em tua presença. Amoroso Deus, obrigado por enviar os teus anjos para cuidar de nós, que eles estejam ao nosso redor, nos protegendo de todos os perigos invisíveis e visíveis. Conceda-lhes sabedoria e discernimento para agir em nosso favor em todos os momentos. Senhor Deus, confiamos em teu nome e declaramos que nenhum mal prevalecerá contra nós, nenhuma doença chegará a nós. Seremos sarados e restaurados neste momento, pois somos teus filhos amados. Que a nossa fé seja como um escudo que nos protege de todos os dardos inflados e malignos. Senhor, nos apegamos em teu amor incondicional, sabendo que tu sempre estás conosco, mesmo nos momentos mais difíceis. capacita-nos ó Deus a permanecer firmes em tua verdade para proclamar a tua salvação em todos os estados da nossa vida, para todos que estão ao nosso redor. Que a nossa confiança em ti seja uma luz que brilha nas trevas, mostrando teu poder e amor e todos que nos cercam que sejam impactados com a tua verdade, com o teu amor incondicional. Capacite-nos a viver de acordo com a tua vontade, que sejamos instrumentos de amor e paz. Confiando em tua fidelidade, Senhor, abrimos nossos corações com grande gratidão e louvor, porque o Senhor é ex-digno de toda honra e toda glória, toda adoração, hoje e sempre. aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus e o meu refúgio, em minha fortaleza e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás, a sua verdade será o teu escudo e broquel. Não temerás o medo do terror da noite nem da seta que voa de dia, nem da peste que ande na escuridão, nem da morte andade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos dará ordem ao nosso respeito, para nos guardar em todos os nossos caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisará o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livraro-ei e poluei em alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele o dia da agústia e dela o retirarei e eu glorificarei. Fartualuei com longuras de dias e mostrarei a minha salvação. Pedimos que o Senhor venha curar, proteger os teus filhos amados que ouvem a estouração neste momento. Guarde-nos em teu esconderijo do autismo, onde nenhuma seta, nenhuma praga pode nos alcançar. que as bênçãos e o livramento do Senhor venham sobre a nossa vida. Que a proteção do Salmo 91 seja sobre cada um de nós, sobre nossa família, sobre nossa casa, sobre os nossos entes queridos. Pai amado, neste momento, abrimos o nosso coração com toda a nossa fé, declarando que já recebemos a nossa vitória, a nossa cura, a nossa proteção. Tomamos posse e agradecemos ao Senhor pela tua presença nesta noite. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino sobre nós e seja feito a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis em cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Que Deus esteja contigo esta noite, confiamos em ti, ó Senhor, como nosso refúgio, a nossa fortaleza, reconhecemos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que nos guarda, que nos completa, que nos cura, por isso depositamos toda a nossa fé e confiança em ti. Neste momento, Senhor, clamamos pela tua proteção, pelo teu livramento para a nossa família, que nenhum mal alcance-nos, guarde-nos debaixo das tuas asas, guardados estamos pelo teu amor incondicional, sabemos que, mesmo diante das adversidades, tu, Senhor, nos livra de todo o laço do passarinheiro e da peste perniciosa, Senhor, cobre-nos com tuas penas e escudo e broquel, para que nenhum terror noturno ou seta lançada durante o dia nos assurte, que nenhum aperte, seja ela física ou espiritual ou emocional, nos alcance ou tenha poder sobre nós. Confiamos em ti para nos proteger de todo mal que busca, que tenta nos atingir. assim como declaramos a tua palavra nesta noite, sabemos que estamos protegidos, portanto, nenhum mal virá sobre nós, sabemos que mil cairão ao nosso lado e dez mil a nossa direita, mas nós não seremos atingidos, somente com os nossos olhos contemplaremos o cartigo dos ímpios, porque estamos firmados em ti, ó Senhor, o Senhor é o nosso refúgio, a nossa morada eterna, em teu nome Pai, rejeitamos toda enfermidade, toda doença, toda dor, toda maldade que possa se levantar contra nós e contra a nossa vida física, confiamos em tua palavra, em tua presença, que o Senhor nos sustentará em todos os nossos caminhos, nos protegendo para que não tropecemos em pedra alguma, para que não venhamos nos abatermos diante das adversidades, Senhor, esperamos em ti, em sua promessa, de que teus anjos nos guardarão em todos os caminhos, que eles estejam ao nosso redor, nos protegendo e nos livrando de todo mal. Obrigado, Pai amado, porque o teu amor, o teu cuidado está sempre presente em nossa vida. Seguimos com fé e confiança em ti, crendo que nos livrará e nos glorificarás. Conceda-nos, ó Senhor, saúde, longevidade e mostre-nos a tua salvação em todas as áreas de nossas vidas. Pedimos esta noite Pai Celestial, enquanto dormimos, pedimos que derrame sobre nós a tua unção, o teu amor. Com gratidão pedimos que sejamos nesta noite restaurados. O Senhor nos diz a promessa que nenhum mal nos sucederá e praga alguma chegará à nossa tenda. Confiamos em ti, Senhor, como nosso protetor defensor, sabendo que estás sempre conosco em todas as circunstâncias. Fortaleça a nossa fé neste momento, ó Deus, para que possamos permanecer firmes em tua palavra, mesmo diante das adversidades. confiamos em ti, que nossa confiança seja inabalável, seja firmado na rocha e que possamos encontrar paz e insegurança em tua presença. Amoroso Deus, obrigado por enviar os teus anjos para cuidar de nós, que eles estejam ao nosso redor, nos protegendo de todos os perigos invisíveis e visíveis. conceda-lhes sabedoria e discernimento para agir em nosso favor em todos os momentos. Senhor Deus, confiamos em teu nome e declaramos que nenhum mal prevalecerá contra nós, nenhuma doença chegará a nós. Seremos sarados e restaurados neste momento, pois somos teus filhos amados. que a nossa fé seja como um escudo que nos protege de todos os dardos inflados e malignos. Senhor, nos apegamos em teu amor incondicional, sabendo que tu sempre estás conosco, mesmo nos momentos mais difíceis. Capacita-nos, ó Deus, a permanecer firmes em tua verdade, para proclamar a tua salvação em todos os estados da nossa vida, para todos que estão ao nosso redor. Que a nossa confiança em ti seja uma luz que brilha nas trevas, mostrando teu poder e amor e todos que nos cercam que sejam impactados com a tua verdade, com o teu amor incondicional. capacite-nos a viver de acordo com a tua vontade, que sejamos instrumentos de amor e paz. Confiando em tua fidelidade, Senhor, abrimos nossos corações com grande gratidão e louvor, porque o Senhor é ex-digno de toda honra e toda glória, toda adoração, hoje e sempre. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus e o meu refúgio, em minha fortaleza e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas, te confiará a sua verdade será o teu escudo e broquel. Não temerás o medo do terror da noite nem da seta que voa de dia, nem da peste que ande na escuridão, nem da morte andade que assola o meio dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e querás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos dará orde ao nosso respeito, para nos guardar em todos os nossos caminhos. E eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisará o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrar o lei e poluei em alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele no dia da angústia e dela o retirarei e eu glorificarei. Partoaloei com longuras de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pedimos que o Senhor venha curar, proteger os teus filhos amados que ouvem a estouração neste momento. Guarde-nos em teu esconderijo do Altíssimo, onde nenhuma seta, nenhuma praga pode nos alcançar. que as bênçãos e o livramento do Senhor venham sobre a nossa vida. Que a proteção do Salmo 91 seja sobre cada um de nós, sobre nossa família, sobre nossa casa, sobre os nossos entes queridos. Pai amado, neste momento, abrimos o nosso coração com toda a nossa fé, declarando que já recebemos a nossa vitória, a nossa cura, a nossa proteção. Tomamos posse e agradecemos ao Senhor pela tua presença nesta noite. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino sobre nós e seja feito a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis em cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Que Deus esteja contigo esta noite. Confiamos em ti, ó Senhor, como nosso refúgio e a nossa fortaleza. Reconhecemos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que nos guarda, que nos completa, que nos cura. Por isso, depositamos toda a nossa fé e confiança em ti. Neste momento, Senhor, clamamos pela tua proteção, pelo teu livramento para a nossa família. Que nenhum mal alcance-nos, guarde-nos debaixo das tuas asas. Guardados estamos pelo teu amor incondicional. Sabemos que, mesmo diante das adversidades, tu, ó Senhor, nos livra de todo o laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Senhor, cobre-nos com tuas penas e escudo e broquel, para que nenhum terror noturno ou seta lançada durante o dia nos assurte, que nenhum aperte, seja ela física ou espiritual ou emocional, nos alcance ou tenha poder sobre nós. Confiamos em ti para nos proteger de todo mal que busca, que tenta nos atingir. Assim como declaramos a tua palavra nesta noite, sabemos que estamos protegidos, portanto, nenhum mal virá sobre nós. Sabemos que mil cairão ao nosso lado e dez mil à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Somente com os nossos olhos contemplaremos o cartigo dos ímpios, porque estamos firmados em ti, ó Senhor. O Senhor é o nosso refúgio, a nossa morada eterna. Em teu nome, Pai, rejeitamos toda enfermidade, toda doença, toda dor, toda maldade que possa se levantar contra nós e contra a nossa vida física. Confiamos em tua palavra, em tua presença, que o Senhor nos sustentará em todos os nossos caminhos, nos protegendo para que não tropecemos em pedra alguma, para que não venhamos nos abatermos diante das adversidades. Senhor, esperamos em ti, em sua promessa, de que teus anjos nos guardarão em todos os caminhos, que eles estejam ao nosso redor, nos protegendo e nos livrando de todo o mal. Obrigado, Pai amado, porque o teu amor, o teu cuidado está sempre presente em nossa vida. Seguimos com fé e confiança em ti, crendo que nos livrará e nos glorificarás. Conceda-nos ao Senhor saúde, longevidade e mostre-nos a tua salvação em todas as áreas de nossas vidas. Pedimos esta noite, Pai celestial. Enquanto dormimos, pedimos que derrame sobre nós a tua unção, o teu amor. Com gratidão pedimos que sejamos nesta noite restaurados. O Senhor nos diz a promessa que nenhum mal nos sucederá, em praga alguma chegará à nossa tenda. Confiamos em ti, Senhor, como nosso protetor defensor, sabendo que estás sempre conosco em todas as circunstâncias. Fortaleça a nossa fé neste momento, ó Deus, para que possamos permanecer firmes em tua palavra, mesmo diante das adversidades. Confiamos em ti, que nossa confiança seja inabalável, seja firmado na rocha e que possamos encontrar paz e segurança em tua presença. Amoroso Deus, obrigado por enviar os teus anjos para cuidar de nós, que eles estejam ao nosso redor, nos protegendo de todos os perigos invisíveis e visíveis. Conceda-lhes sabedoria e discernimento para agir em nosso favor em todos os momentos. Senhor Deus, confiamos em teu nome e declaramos que nenhum mal prevalecerá contra nós, nenhuma doença chegará a nós. Seremos sarados e restaurados neste momento, pois somos teus filhos amados. Que a nossa fé seja como um escudo que nos protege de todos os dardos inflados e malignos. Senhor, nos apegamos em teu amor incondicional, sabendo que tu sempre estás conosco, mesmo nos momentos mais difíceis. Capacita-nos, ó Deus, a permanecer firmes em tua verdade, para proclamar a tua salvação em todos os estados da nossa vida, para todos que estão ao nosso redor. Que a nossa confiança em ti seja uma luz que brilha nas trevas, mostrando o teu poder e amor, e todos que nos cercam, que sejam impactados com a tua verdade, com o teu amor incondicional. Capacite-nos a viver de acordo com a tua vontade, que sejamos instrumentos de amor e paz, confiando em tua fidelidade, Senhor, abrimos nossos corações com grande gratidão e louvor, porque o Senhor é ex-digno de toda honra e toda glória, toda adoração, hoje e sempre. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus e o meu refúgio, em minha fortaleza e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. não temerás o medo do terror da noite nem da seta que voa de dia, nem da peste que ande na escuridão, nem da morte andade que assola o meu dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos dará ordem ao nosso respeito, para nos guardar em todos os nossos caminhos. E eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisará o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livraroei e poloei em alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele no dia da angústia e dela o retirarei e o glorificarei. Partoaloei com longuras de dias e mostrarei a minha salvação. Pedimos que o Senhor venha curar, proteger os teus filhos amados que ouvem a estouração neste momento. Guarde-nos em teu esconderijo do altismo, onde nenhuma seta, nenhuma praga pode nos alcançar. Que as bênçãos e o livramento do Senhor venham sobre a nossa vida. Que a proteção do Salmo 91 seja sobre cada um de nós, sobre nossa família, sobre nossa casa, sobre os nossos entes queridos. Pai amado, neste momento, abrimos o nosso coração com toda a nossa fé, declarando que já recebemos a nossa vitória, a nossa cura, a nossa proteção. tomamos posse e agradecemos ao Senhor pela tua presença nesta noite. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino sobre nós e seja feito a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores e não nos deixeis em cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Que Deus esteja contigo esta noite. Confiamos em ti, ó Senhor, como nosso refúgio e a nossa fortaleza. reconhecemos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que nos guarda, que nos completa, que nos cura, por isso depositamos toda nossa fé e confiança em ti. Neste momento, Senhor, clamamos pela tua proteção, pelo teu livramento para nossa família, que nenhum mal alcance-nos, guarde-nos debaixo das tuas asas, guardados estamos pelo teu amor incondicional. Sabemos que, mesmo diante das adversidades, tu, ó Senhor, nos livra de todo o laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Senhor, cobre-nos com tuas penas, escudo e broquel, para que nenhum terror noturno ou seta lançada durante o dia nos assurte, que nenhuma peste seja ela física ou espiritual ou emocional, nos alcance ou tenha poder sobre nós. Confiamos em ti para nos proteger de todo mal que busca, que tenta nos atingir. Assim como declaramos a tua palavra nesta noite, sabemos que estamos protegidos, portanto, nenhum mal virá sobre nós. sabemos que mil cairão ao nosso lado e dez mil a nossa direita, mas nós não seríamos atingidos. Somente com os nossos olhos contemplaremos o cartigo dos ímpios, porque estamos firmados em ti, ó Senhor. O Senhor é o nosso refúgio, a nossa morada eterna. Em teu nome, Pai, rejeitamos toda enfermidade, toda doença, toda dor, toda maldade que possa se levantar contra nós e contra a nossa vida física. Confiamos em tua palavra, em tua presença, que o Senhor nos sustentará em todos os nossos caminhos, nos protegendo para que não tropecemos em pedra alguma, para que não venhamos nos abatermos diante das adversidades. Senhor, esperamos em ti, em sua promessa, de que teus anjos nos guardarão em todos os caminhos, que eles estejam ao nosso redor, nos protegendo e nos livrando de todo o mal. Obrigado, Pai amado, porque o teu amor, o teu cuidado está sempre presente em nossa vida. Seguimos com fé e confiança em ti, crendo que nos livrará e nos glorificarás. Conceda-nos ao Senhor saúde, longevidade e mostre-nos a tua salvação em todas as áreas de nossas vidas. Pedimos esta noite Pai Celestial, enquanto dormimos, pedimos que derrame sobre nós a tua unção, o teu amor. Com gratidão pedimos que sejamos nesta noite restaurados. O Senhor nos diz a promessa que nenhum mal nos sucederá, em praga alguma chegará à nossa tenda. Confiamos em ti, Senhor, como nosso protetor defensor, sabendo que estás sempre conosco em todas as circunstâncias. Fortaleça a nossa fé neste momento, ó Deus, para que possamos permanecer firmes em tua palavra, mesmo diante das adversidades. Confiamos em ti, que nossa confiança seja inabalável, seja firmado na rocha e que possamos encontrar paz e segurança em tua presença. amoroso Deus, obrigado por enviar os teus anjos para cuidar de nós, que eles estejam ao nosso redor, nos protegendo de todos os perigos invisíveis e visíveis. Conceda-lhes sabedoria e discernimento para agir em nosso favor em todos os momentos. Senhor Deus, confiamos em teu nome e declaramos que nenhum mal prevalecerá contra nós, nenhuma doença chegará a nós. Seremos sarados e restaurados neste momento, pois somos teus filhos amados. Que a nossa fé seja como um escudo que nos protege de todos os dardos inflados e malignos. Senhor, nos apegamos em teu amor incondicional, sabendo que tu sempre estás conosco, mesmo nos momentos mais difíceis, capacita-nos ó Deus, a permanecer firmes em tua verdade, para proclamar a tua salvação em todos os estados da nossa vida, para todos que estão ao nosso redor. Que a nossa confiança em ti seja uma luz que brilha nas trevas, respira-nos mostrando teu poder e amor e todos que nos cercam que sejam impactados com a tua verdade, com o teu amor incondicional. Capacite-nos a viver de acordo com a tua vontade, que sejamos instrumentos de amor e paz. Confiando em tua fidelidade, Senhor, abrimos nossos corações com grande gratidão e louvor, porque o Senhor é digno de toda honra e toda glória, toda adoração, hoje e sempre. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus e o meu refúgio, e minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não temerás o medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que ande na escuridão, nem da morte andade que assola o meu dia. Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos dará ordem ao nosso respeito, para nos guardar em todos os nossos caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisará o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrar aloei e poloei em alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele no dia da angústia e dela o retirarei e o glorificarei. Farto aloei com longuras de dias lhe mostrarei a minha salvação. Pedimos que o Senhor venha curar, proteger os teus filhos amados que ouvem a estouração neste momento. Guarde-nos em teu esconderijo do Altíssimo, onde nenhuma seta, nenhuma praga pode nos alcançar. Que as bênçãos e o livramento do Senhor venham sobre a nossa vida. Que a proteção do Salmo 91 seja sobre cada um de nós, sobre nossa família, sobre nossa casa, sobre os nossos entes queridos. Pai amado, neste momento, abrimos o nosso coração com toda nossa fé, declarando que já recebemos a nossa vitória, a nossa cura, a nossa proteção. Tomamos posse e agradecemos ao Senhor pela Tua presença nesta noite. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino sobre nós e seja feito a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores e não nos deixeis em cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Que Deus esteja contigo esta noite. Confiamos em Ti, ó Senhor, como nosso refúgio e a nossa fortaleza. Reconhecemos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que nos guarda, que nos completa, que nos cura, por isso depositamos toda a nossa fé e confiança em Ti. Neste momento, Senhor, clamamos pela Tua proteção, pelo Teu livramento para nossa família. Que nenhum mal alcance-nos, guarde-nos debaixo das Tuas asas. Guardados estamos pelo Teu amor incondicional. Sabemos que, mesmo diante das adversidades, Tu, ó Senhor, nos livra de todo o laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Senhor, cobre-nos com Tuas penas e escudo e broquel, para que nenhum terror noturno ou seta lançada durante o dia nos assurte, que nenhuma peste, seja ela física ou espiritual, ou emocional, nos alcance ou tenha poder sobre nós. Confiamos em Ti para nos proteger de todo o mal que busca, que tenta nos atingir. Assim como declaramos a Tua Palavra nesta noite, sabemos que estamos protegidos, portanto, nenhum mal virá sobre nós. sabemos que mil cairão ao nosso lado e dez mil à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Somente com os nossos olhos contemplaremos o cartigo dos ímpios, porque estamos firmados em Ti, ó Senhor. O Senhor é o nosso refúgio, a nossa morada eterna. Em Teu nome, Pai, rejeitamos toda enfermidade, toda doença, toda dor, toda maldade que possa se levantar contra nós e contra a nossa vida física. Confiamos em Tua Palavra, em Tua presença, que o Senhor nos sustentará em todos os nossos caminhos, nos protegendo para que não tropecemos em pedra alguma, para que não venhamos nos abatermos diante das adversidades. Senhor, esperamos em Ti, em Sua promessa, de que Teus anjos nos guardarão em todos os caminhos, que eles estejam ao nosso redor, nos protegendo e nos livrando de todo o mal. Obrigado, Pai amado, porque o Teu amor, o Teu cuidado está sempre presente em nossa vida. Seguimos com fé e confiança em Ti, crendo que nos livrará e nos glorificarás, conceda-nos ao Senhor saúde, longevidade e mostre-nos a Tua salvação em todas as áreas de nossas vidas. Pedimos esta noite, Pai Celestial, enquanto dormimos, pedimos que derrame sobre nós a Tua unção, o Teu amor, com gratidão pedimos que sejamos nesta noite restaurados. o Senhor nos diz a promessa que nenhum mal nos sucederá, em praga alguma chegará à nossa tenda. Confiamos em Ti, Senhor, como nosso protetor defensor, sabendo que estás sempre conosco em todas as circunstâncias. Fortaleça a nossa fé neste momento, ó Deus, para que possamos permanecer firmes em Tua Palavra, mesmo diante das adversidades. Confiamos em Ti, que nossa confiança seja inabalável, seja firmado na rocha e que possamos encontrar paz e segurança em Tua presença. Amoroso Deus, obrigado por enviar os Teus anjos para cuidar de nós, que eles estejam ao nosso redor, nos protegendo de todos os perigos invisíveis e visíveis. Conceda-lhes sabedoria e discernimento para agir em nosso favor em todos os momentos. Senhor Deus, confiamos em Teu nome e declaramos que nenhum mal prevalecerá contra nós, nenhuma doença chegará a nós. Seremos sarados e restaurados neste momento, pois somos Teus filhos amados. Que a nossa fé seja como o escudo que nos protege de todos os dardos inflados e malignos. Senhor, nos apegamos em Teu amor incondicional, sabendo que Tu sempre estás conosco, mesmo nos momentos mais difíceis. Capacita-nos, ó Deus, a permanecer firmes em Tua verdade, para proclamar a Tua salvação em todos os estados da nossa vida, para todos que estão ao nosso redor. Que a nossa confiança em Ti seja uma luz que brilha nas trevas, mostrando o Teu poder e amor e todos que nos cercam que sejam impactados com a Tua verdade, com o Teu amor incondicional. Capacite-nos a viver de acordo com a Tua vontade, que sejamos instrumentos de amor e paz. Confiando em Tua fidelidade, Senhor, abrimos nossos corações com grande gratidão e louvor, porque o Senhor é ex-digno de toda honra e toda glória, toda adoração, hoje e sempre. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus e o meu refúgio e minha fortaleza e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o Teu escudo e broquel. Não temerás o medo do terror da noite nem da seta que voa de dia, nem da peste que ande na escuridão, nem da morte andade que assola o meio-dia. Mil cairão ao Teu lado e dez mil à Tua direita, mas não chegará a Ti. Somente com os Teus olhos contemplarás a recompensa dos ímpios porque Tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a Tua habitação. Nenhum mal Te sucederá, nem praga alguma chegará à Sua tenda, porque aos Teus anjos dará ordem ao nosso respeito para nos guardar em todos os nossos caminhos. Eles Te não tropeces com Teu pé em pedra, pisará o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrar oei e poloei em alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele no dia da angústia e dela o retirarei e o glorificarei. Partoaloei com longuras de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. 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 Amém.